Seja bem-vindo ao Newsletter Gamer, o seu canal de notícias gamer aqui do YouTube. Ai, ai, ai. Ah, internet. Ah, comunidade modder dos games. Você deve estar sabendo que Resident Evil Village da Capcom está fazendo um certo barulho pelos cantos da comunidade gamer. Muito graças ao encanto da vampira Lady Dimitrescu, né? Que surpreendentemente encantou a maioria dos fãs e consequentemente se tornou o foco promocional do jogo pela Capcom. A Lady Dimitrescu, ou se você já se considera íntimo dela, a Alcina Dimitrescu é uma das principais figuras do jogo. E convenhamos aqui, talvez até mesmo a principal. Sendo alvo de cosplays, ilustrações e até memes por parte dos fãs que aguardavam impacientemente pelo momento em que iam colocar Ethan para ser perseguido, ou perseguir, a vampira com quase 3 metros de altura. E após diversas demonstrações de carinho e fascínio como cosplay e ilustrações, temos agora o primeiro mod para a versão de PC de Village que coloca a Lady caminhando nua pelos corredores do seu castelo. E eu vou te falar uma coisa aqui. De certo é uma visão que vai se tornar perturbadora, hein? Mas tem lá o seu encanto para alguns. O mod compartilhado pelo DSO Gaming e criado por Mangaka Denys Gaming fez precisamente isso que eu já falei. Coloca a vampira gigante toda nua para que você não sinta tanto medo assim quando ela resolve correr atrás de você. Mas cai entre nós, hein? Provavelmente o efeito será um pouquinho oposto e se você usar o mod vai ter a vontade de perseguir ela. E assim, por motivos de políticas do YouTube, eu não posso colocar o link de mods aqui na descrição. Ainda mais o mod que... bem... Ah, você já sabe, né? Mas se você quiser o link do mod para fazer uma reclamação, com uma rápida pesquisada aí na net você já consegue achar ele. Lembrando que Resident Evil Village está disponível para os consoles, Playstation, Xbox e PC. Mas assim, fala a verdade aqui pra mim. Você vai baixar o mod? Bem, se for não esquece de trancar a porta e não, hein rapaz? E depois me conta como que é fugir pelos castelos com uma só mão no PC. Tá bom, eu parei. E esse foi mais um rápido boletim gamer informativo pra você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se não for inscrito e deixar aquele like fantástico nesse vídeo. Ah, e dá uma olhadinha lá no Instagram do canal que eu posto diversas curiosidades sobre o mundo dos games que aposto que você vai gostar bastante. Assim como esse vídeo, é bem rapidinho fazer uma visitinha no Instagram do canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!